Comerciantes das avenidas mais movimentadas da Zona Leste de Franca, Brasil e Adhemar Pereira de Barros estão sofrendo com a onda de furtos. A gente tem mostrado muito isso, com muita frequência. Os ataques acontecem sempre durante a madrugada e a desconfiança é de que os crimes sejam feitos pela mesma quadrilha. Foi questão de minutos que o Maicon não deu de cara com os bandidos que invadiram o restaurante dele. Era quase 5 da manhã, quando o empresário aparece, chegando de carro no local. Ele logo repara que a janela do banheiro está estourada. Na esquina estão os dois bandidos, mas até então ele não sabia. Ainda do lado de fora, ele acessa as imagens das câmeras pelo celular e consegue identificar os suspeitos, os mesmos que estavam na esquina. Na hora que eles me viram parando o carro, eles não foram embora. Eles ficaram disfarçando, atravessou a avenida, foi para lá, mexendo no lixo. E eu procurando os acessos das câmeras aqui dentro. Até que na hora que eu tinha certeza que não tinha mais ninguém dentro do restaurante, eu peguei as imagens de fora, para me ver se eram eles. E eu pesquisando as imagens, e eles circulando na avenida disfarçando, a hora que eu vi que eram eles, eles viraram a esquina e desceram para baixo na avenida do Palmo ali. A dupla teve trabalho para invadir o restaurante. Usaram um pedaço de ferro e uma chave de fenda para estourar a grade do banheiro. Um dos bandidos aparece chutando a proteção, enquanto o outro fica atrás de uma placa, observando o movimento da avenida. Dentro do estabelecimento, um deles pega dinheiro e alguns objetos e vai embora. A mesma dupla é suspeita de assaltar uma farmácia, a poucos metros do restaurante, no dia anterior. Imagens de câmeras de segurança registraram quando a dupla estoura uma porta de ferro. Os bandidos reviram tudo em busca de dinheiro. Como não encontram, pegam aparelhos de barbear e bebidas e vão embora. Quando o comerciante chegou para trabalhar pela manhã, encontrou um cenário de destruição. Essa comerciante, que prefere não se identificar, também foi vítima dos criminosos. Entraram na loja, já roubaram muito equipamento também. E aqui no bairro está muito abandonado. A gente precisa de uma segurança maior, porque os vizinhos aqui do lado também já foram vítima deles também. E a gente precisa que as autoridades vejam o que está acontecendo aqui na cidade, aqui no bairro de Riviera, Palma, Éden. Aqui a coisa está feia. Os furtos e roubos aqui na região da Avenida Ademar Pereira de Barros têm aumentado assustadoramente nos últimos tempos. Em uma semana, pelo menos quatro estabelecimentos comerciais foram invadidos. E a suspeita é que sejam os mesmos criminosos. Tem comerciante dormindo dentro do local de trabalho para evitar novas ações dos bandidos. É o caso do Fernando, que teve a loja de máquinas invadida. O estabelecimento dele fica em frente ao restaurante furtado e a menos de 100 metros da farmácia. Medo, porque a semana é retrasada, eles entraram, roubaram. Eles estão roubando bastante, né? Até então, ontem mesmo roubaram o nosso vizinho aqui do restaurante colher de pau, a farmácia aqui de frente de Poço Palma, né? Tá difícil. Tem que dormir no trabalho. Quem trabalha e mora na região da Avenida Ademar Pereira de Barros pede mais segurança. Os furtos naquela região, que faz parte da zona leste de Franca, teve um aumento de 20% neste primeiro semestre, se comparado ao mesmo período do ano passado. Segurança não tá tendo nada, não tem como. A gente não vê policiamento na avenida. Tipo assim, não culpa a polícia, mas é o poder maior de colocar mais policiamento. Porque se você pegar a Avenida Ademar de Barros, da parte da madrugada, se passar uma viatura, eles estão fazendo o que quer, da maneira que quer, sem preocupação alguma. E quem sofre é a gente. E a gente tá precisando mesmo dos policiais aqui na avenida, principalmente aqui na avenida. Porque geralmente eles invadem entre duas, três horas da manhã. Então fica ao apelo aqui das autoridades, tá passando aqui de madrugada. Ó, nós entramos em contato com a polícia militar, mas nós não tivemos retorno não. Eu vi o comerciante falando. Eu acho que as pessoas precisam, assim, uma orientação, né? Como eu vejo as coisas, pode ser que você concorde com isso, pode ser que não. Mas faça uma percepção do seguinte. O morador, vou pegar o exemplo lá, o comerciante disse assim, precisa ter mais polícia na rua. Tá, prende. E aí? Vai levar pra delegacia. O que a justiça vai fazer? Vai soltar. Então, assim, não necessariamente polícia na rua quer dizer que, ou mais polícia, quer dizer que vai trazer segurança. Às vezes a gente se ilude com isso. Precisa ter policiamento? Isso é verdade. Precisa ter sim. A polícia precisa prender. Mas onde está o gatilho dessa história toda? Na nossa lei, gente. Então, assim, quando vocês tiverem acesso, cobrem os seus deputados, os seus senadores, porque a lei precisa mudar. Mostramos recentemente que duas mulheres estavam furtando lojas em Franca. Lembra? A polícia prendeu no fim de semana. O que aconteceu? A justiça soltou. Então, assim, onde está o gatilho da história? Na lei, que é frágil, que é fraca. Se a polícia prende, a justiça vai e solta. A polícia prende, a justiça vai lá e solta. Então, assim, se não tiver esse conjunto, a polícia precisa fazer parte dela, a delegacia precisa investigar, só que a justiça precisa manter esses caras presos, porque senão não vai adiantar, gente. É a opinião que eu coloco aqui pra vocês. Não, 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 não.